Música Caros alunos e alunas, esse DVD contém um conteúdo da disciplina de Marketing Avançado, em que vamos estudar os temas Marketing de Varejo, Franchising, Marketing Socialmente Responsável, Marketing Direto e o perfil do novo profissional de Marketing. No primeiro capítulo, Marketing de Varejo, apresentaremos a importância do varejo na economia mundial, os conceitos de varejo, o papel do varejo na economia, suas classificações e respectivos formatos, assim como as principais decisões realizadas no varejo e alguns exemplos práticos para trazermos o tema e o estudo para a nossa realidade. No segundo capítulo, apresentaremos o Franchising, uma importante forma de se fazer negócios na atualidade, que vem crescendo bastante no Brasil e no mundo. Vamos abordar os conceitos de Franchising, seu histórico e evolução, a relação e papéis dos franqueados e franqueadores, as vantagens e desvantagens, e os desafios desse formato de negócio, bem como algumas tendências para esse formato de negócios. Já no terceiro capítulo, vamos tratar do Marketing Socialmente Responsável, mostrando a vocês, alunos, esta importante ferramenta de marketing e nova maneira de fazer ações que contribuam para diminuir ou até mesmo eliminar problemas e carências da sociedade moderna, atuando desta forma na transformação do mundo em um lugar mais justo e ético, bem como na construção de valores que serão agregados aos serviços e produtos ofertados. Apresentaremos também para vocês a questão da responsabilidade social corporativa, algumas empresas que realizam ações desta natureza, o marketing relacionado a causas, chamado MRC, e por fim, o marketing social. No quarto capítulo, vamos tratar de um outro tema muito atual de extrema importância, o marketing direto, com seus conceitos, benefícios e suas principais aplicações, aprofundando o conhecimento acerca desse tipo de marketing, que vem se mostrando como um forte diferencial competitivo diante das novas realidades impostas pela economia globalizada. E por fim, no último capítulo, vamos falar sobre o papel do novo profissional de marketing, abordando seus desafios, benefícios, oportunidades e algumas tendências para as quais vocês devem estar atentos.